Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Bia, mostra pra sua mãe que já aprendeu a subir na cama e aproveita pra preenchear o cabelo dela. Vamos acompanhar o vídeo? Primeiro você bebe água pra pegar força, né? Tá. E aí? Você tá subindo sozinha, Beatriz! Meu Deus, você tá muito esperta, muito grande. Parabéns, meu amor! Eu ganho de novo. Vai, de novo. Ela tá muito feliz que ela conseguiu subir na cama, gente, sozinha, porque essa cama é muito alta. Vou lá, fechar a porta e depois eu vou ficar assim. Que porta? Aquela ali. Tá bom. Aquela aí. Eba! Tá, obrigada. Vai, vai, vai. Ah, tem todo ritual. Tem que tomar água, né? Vai, vai. Parabéns! Gente! Quem tá tomando suco verde com a mamãe? Eu! Ah, você é muito perfeita! Tomou banho comigo e agora tá penteando meu cabelo. Nossa, filha! Ai! Devagar. Tá penteando meu cabelo. Tá bom! Pronto, filha? Tô linda? Tô linda. Ah, muito obrigada. Obrigada. E o que que é isso? E aí, pessoal, vocês curtem, gostam aí da Bia? Deixem aí nos comentários. Se quiser acompanhar tudo o que rouba, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like. Até o próximo vídeo, pessoal. E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!